Amigo triste O espelho, veja sua condução Embriagado, rosto sujo, mau trapinho Tote bem o seu estado Os seus olhos não têm brilho Tu parece derrotar Quem te conhece Sabe como foi sua vida Junto a sua querida E o amor que dava ela Mas por dinheiro Era um rio abandonou E você ao desespero A bebida se entregou Mas hoje peço Levante sua cabeça Daquela em grande esqueça Não se maltrate mais não A vida nos dá surpresas Amargura e de sabor Pois quem ama de verdade Não fica sem o amor Mas hoje peço Mas hoje peço Pois quem ama de verdade Não fica sem o amor Como você ao desespero É um sábado E você ao desespero É um sábado E você ao desespero